Avenida Frei Serafim, centro de Teresina, uma área onde é muito movimentada tanto pelo trânsito quanto por pessoas. E andando pelas ruas, olha só o flagrante da nossa equipe de reportagem. Um rapaz no meio da pista, na calçada, sentado, usando drogas. As pessoas passam vendo essa cena e ele não se incomoda. Vou saber das pessoas aqui que estão passando pelas ruas, para saber a situação. A senhora está vendo aquela cena ali do rapaz se drogando. O que a senhora acha daqui? Ave Maria, é perigoso demais. Triste. O pessoal nem está mais nem aí, usa droga no meio da rua. E a sua netinha olhando aqui? Ave Maria, deu milímetros. Eu tenho o maior medo, você sabe? Obrigado, viu? É a situação, as pessoas passam pela avenida e vê uma cena daquela, onde uma pessoa se droga no meio do tempo, sem se preocupar com nada, em plena avenida Frei Serafim, no centro de Teresina, capital do estado do Piauí.